O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 No mês da Bíblia, somos chamados a ouvir atentamente a palavra de Deus e deixar-se conduzir pela sua mensagem libertadora. A verdadeira libertação nos livra dos pecados, portanto nos conduz à teologia da libertação de todo o mal, a divisão, a dúvida, o que nos separa de Deus. A Bíblia nos apresenta a igreja como a casa. Tanto é que, para aprofundar a nossa ação evangelizadora, destacamos a casa da palavra, a casa doméstica, a casa que nos acolhe e nos coloca no coração de Deus. Este relacionamento familiar entre si como Deus, é a garantia da permanência da igreja como coluna e fundamento da verdade. Muito cuidado ao criticar a igreja, querendo uma igreja segundo os pensamentos próprios, convicções individualistas que geram divisão, coisa que o diabo gosta. Dividir, criar confusão, espalhar fofocas nas redes sociais e, sobretudo, querer dar ensinamentos moralistas usando as redes sociais. Sabemos que a sabedoria de Jesus foi justificada por todos os seus filhos pela graça do batismo. De forma sapiencial, afirma-se que o plano de Deus e Jesus foi reconhecido, justificado pelos filhos que o receberam e o receberão para todos sempre. Hoje, o projeto salvífico de Deus, apesar da oposição e da rejeição, realiza-se pelos que aderem à pessoa de Jesus. Que saibamos ouvir atentamente e colocar em prática a palavra de Deus em nossa vida. Rezemos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso amor e do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada, aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.